Ele botou o escudão, agarro o quadril, aí ele não me chuta mais, bom, segurei, lapela, começa a puxar ele para mim, seguro, calça e vou tirar o peso dessa perna, tirei o peso, empurra, cabeça lá, repara que eu estou empurrando a perna dele lá atrás, não estou deixando ele fechar meia, tenta fechar meia, Léo, cabeça lá no ombro dele, vou descer de ombro no rosto dele, passei.